Oi gurias, tudo bem? E hoje o vídeo vai ser assim mesmo, sem maquiagem, super informal, super próximas eu e vocês assim porque eu vou mostrar pra vocês o que eu levo pra mala para uma semana de viagem Eu tô saindo hoje à noite pra viajar, inclusive já estou atrasada pra arrumar minha mala e ainda inventei de gravar vídeo, ou seja, eu tô pedindo pra morrer mesmo, né? E aí eu decidi, vou gravar pras meninas o que eu vou levar pra viajar pra uma semana Eu vou sair hoje de videira, amanhã eu vou passar o dia em Florianópolis com uma amiga minha Então vai ser quinta-feira em Floripa, sexta, sábado e domingo em Itapema com o meu pai, porque meu pai mora lá E aí segunda, terça e quarta da semana que vem eu tenho um curso pra fazer em Balneário Camboriú, que também é praia E por isso eu não vou levar tantas coisas assim de praia, pra ir pro mar, tomar banho de sol e tal, que eu não vou fazer essas coisas Eu vou viajar pra praia, mas não vou pro mar, entendeu? Até vou levar biquíni e tal, vocês vão ver comigo, mas não é o foco, por isso vocês vão ver que eu não vou levar tanta roupa de banho, enfim Uma semana comigo, bora lá? E eu vou começar organizando da seguinte forma Eu vou tentar bolar mais ou menos dois looks por dia que eu vou passar lá Então assim, eu vou colocar na minha cabeça o que eu vou fazer na quinta-feira, que roupa que eu posso usar pra aquele dia O que eu vou fazer sexta-feira, que roupa eu posso usar naquele dia Como a minha viagem é programada e eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer em cada um dos dias, é mais fácil Quando a gente simplesmente pega, vai pra praia e fica uma semana, a gente não sabe a programação É mais difícil de saber o que levar Mas como eu já sei mais ou menos, acho que vai ser mais fácil E eu vou tentar montar dois looks de cada dia Então um look assim, bem verão, um look bem leve E um look assim, com uma calça, alguma roupinha pra sair, alguma coisa assim Então eu vou tentar bolar essas duas ideias pra cada um dos dias E principalmente, tentar casar um look com outro Ah, eu levo uma calça jeans, mas eu posso usar duas ou três blusas com aquela calça jeans Ou eu levo um short jeans e eu posso usar duas ou três blusas com aquele short jeans E assim você não precisa levar a casa, né? Não que eu seja um exemplo de não levar a casa Afinal, vai que chove, vai que esfria, vai que fica calor Vai que neva, né? A gente não sabe Então assim, eu sou a rainha do vai que Mas a gente vai dar um jeito de não levar a casa nessa viagem, combinado? Bom, gurias, como eu tinha dito, eu realmente não sou assim um exemplo De como levar poucas coisas E assim, eu percebi que ficou um pouco difícil eu definir os looks que eu vou usar Tipo assim, ah, sei lá, hoje é quarta-feira e eu tô arrumando as roupas na quarta-feira Por exemplo, o que eu vou usar na segunda? Daqui cinco dias eu não sei exatamente o que eu vou usar Não sei o que eu vou querer combinar Então eu fiz o seguinte, eu vou passar sete dias fora E eu fiz o seguinte, eu peguei sete blusinhas de sair e sete camisetas assim de usar no dia a dia Então pra usar no dia a dia eu usaria as camisetas e pra sair eu usaria as blusinhas E assim vai ser bom porque se eu sujar não vai ter problema Porque eu posso usar outra, eu vou ter sete, então vai ter uma pra cada dia E é claro, se eu não sujar eu posso repetir a blusa Às vezes a gente só sai jantar e volta Não suja a blusa, tu pode usar novamente, né? Então, acho que fica uma quantidade boa Porque pode acontecer de sujar e você ter que usar duas no mesmo dia Como pode acontecer de você não sujar nenhuma naquele dia Então eu acho que é uma quantidade boa E aí eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a quantidade de shorts, saias, vestidos que eu tô levando também Mas de blusinha é isso, eu escolhi sete blusinhas mais arrumadinhas pra sair E sete camisetas assim, shirts de ficar em casa ou ficar no dia a dia mesmo Bom, gurias, espero que dê pra vocês entenderem essa baguncinha Porque deu tudo isso de coisa, mas vamos lá Nesse monte estão as sete blusinhas de sair Aqui tem sete blusinhas dessas mais arrumadinhas Essa inclusive eu acabei de receber de uma loja, já estou levando pra viajar comigo E aqui são as sete camisetas Então aqui são sete t-shirts E essa daqui é uma meia manga que eu estou levando a mais Que ela não é nem de frio nem de calor, ela é meia manga E aí o que eu fiz? Aqui eu estou levando coisa pra praia Então um biquíni, uma saída de praia e uma canga, né? Que são as coisas de praia E é só isso que eu vou levar porque eu vou ficar só um dia na praia Então é o suficiente Aqui eu estou levando três regatinhas pra ficar em casa mesmo Porque não é todos os dias que eu vou sair Estou levando regatinhas mesmo assim E é legal pra usar embaixo de camisa jeans, embaixo de jaqueta jeans, essas aqui E aí shorts eu estou levando quatro shorts jeans assim, ó Quatro shorts jeans Calças eu estou levando uma preta, uma branca e duas jeans normal Uma preta, uma branca e duas jeans normal Branco eu provavelmente vou usar só uma vez porque suja, né? Mas eu acho elegante, eu acho bonito Aqui eu estou levando as jaquetas e coisas pra frio Claro, a gente está em março, não está fazendo tanto frio Então eu estou levando uma jaquetinha escura Uma jaquetinha clara embaixo E essa aqui do meio é uma camisa jeans Ela não é uma jaqueta, ela é só uma camisa Pra jogar por cima se fizer frio, de manhã cedo ou à noite E aqui eu estou levando três vestidinhos Esse aqui, esse aqui, esse aqui E três saias, uma preta, uma branca e uma estampada Que dá pra combinar com todas as blusinhas que eu estou levando ali de sair E aqui os calçados Eu estou levando dois melhorzinhos pra sair Um preto e um nude Uma melissa transparente que combina com tudo Uma rasteirinha Uma sapatilha preta, que combina com tudo e vai com tudo Uma sandalinha nude Um chinelo pra praia E um tênis Se chover, se fizer frio Ou se eu quiser combinar o tênis com algum dos looks E isso é o que eu vou levar de roupa e de calçado, gurias Isso aqui são pra sete dias E aí eu estou levando algumas coisas a mais Por exemplo, aqui são meus dois óculos de grau Porque eu uso óculos, então aqui são meus dois óculos Aqui eu coloquei maquiagens Todas as maquiagens estão aqui Pincel também, maquiagem Rímel, tá tudo aqui Então aqui são todas as maquiagens Aqui eu coloquei óculos de sol, gurias Então aqui também é só óculos de sol Eles estão todos fora da caixinha Mas eu coloquei um paninho aqui pra limpar eles lá no fundo E aqui acho que tem uns cinco óculos de sol Lembrando que é claro, se vocês não trabalham com Instagram Não trabalham com fotos, não precisa de tudo isso Mas como eu trabalho com o blog, eu sou blogueira Eu realmente levo uma quantidade maior de óculos de sol Por conta das fotos Aí aqui está meu cantinho da bagunça A minha bíblia, que eu vou levar, lógico Essa agenda pra anotação Porque eu vou fazer um curso Então eu vou levar a agenda pra anotação Aqui estou levando cabos e carregadores de coisas Então tem carregador de câmera, tem fone de ouvido Tudo que é cabo e carregador está aqui dentro Meu planner, que eu vou levar meu plannerzinho Que está aqui A minha lente pequenininha, 50mm da minha câmera A minha bolsa, que vai ser essa daqui Já tem algumas coisas ali dentro também E pra finalizar Eu vou levar a minha necessaire Que está aqui Shampoo, eu sempre levo esses shampoos pequenininhos Aqui que eu acho que é mais fácil Então estou levando shampoo Máscara Estou levando Assim, aqui é o geral, né, gurias Demaquilante Creme hidratante Aqui é um perfume Aqui é um desodorante Aqui é um protetor solar Cotonete Lenço umedecido Desodorante de novo Aqui é um óleo pro cabelo Protetor solar pro rosto Perfume Produto pra cabelo Negócio de tirar a maquiagem E aqui eu estou levando Amarrador de cabelo E uma pinça E aqui também tem cotonete E band-aid Então é isso que eu vou levar, gurias Para sete dias viajando Eu acho que assim Tem uma quantidade boa Mas não está tão exagerado Afinal eu estou levando uma roupa por dia Né, então eu acho que está ok assim E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto